Fala galera, Kalimp aqui de novo, eu descobri, na verdade eu recebi a cala, eu tô indo lá conferir, tá, sobre aonde que tá a meia de natal, tá, falaram que é aqui na loja dos pets e que a gente tem que clicar aqui nos pets ou dar ração pra eles, vamos ver. Peguei um, cliquei no outro, isso aqui é o bicho, isso aqui é alguém, olha, não aconteceu nada, hein, não ganhei nada aqui não, hein, era o fake do fake, cliquei no bicho que não aconteceu nada, será que é nesses? Não tem como, vamos ver, ué, não aconteceu nada, minha gente. Bom, provavelmente tem que dar uma ração pra eles, né, pior que eu só tenho uma, não é possível que eu tenha que gastar grana com isso, deixa eu ver, pedir ajuda aos universitários aqui, peraí, bom, falaram que eu tenho que falar com essa carinha aqui, ó, meu amigo, cadê a meia? Deposite um cupom. Aqui não tem nada, moço, cadê a meia? Esses cabatons me trolando aqui nesse grupo, hein, vamos falar com alguém, peraí, pene, me deu nada também. Minha gente, fui trollada, cadê? Tem um cabo aqui também que tá pra atrapalhar. Ó, tem uns potes de ração e água aqui, que não dá nada também, deixa eu ver com esse cara aqui. Estranho, hein? Acho que não tem nada a ver não, vou ver de novo aqui, peraí. Bom, então, dizendo que eu tenho que dar a ração pro cachorro lá, então eu tenho aqui no marketing algumas da venda, opa, passei, eu vou retirar da venda e vou tentar dar pro bicho lá pra ver se ele me dá a meia, vamos ver. Corre, 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 meu Deus, quanta gente. Aqui, ó, eu tenho cinco. Então, vamos lá. Se ele comer meus cinco biscoitinhos, vou ficar bolada, hein. Vamos ver. Eita, porra, deu. Eu gastei... Ah, não acredito. Eu gastei o meu negócio com esse bicho, não acredito. Ah, não, mano. Aconteceu nada, só o bicho comeu... Ah, não. Não é possível. Tô braba. Tô braba. Não acredito que eu vou ter que gastar o outro aqui só pra tentar isso. Ah, é verdade. Pronto, consegui. Tá, então eu nem gastei, na real, o outro. Só gastei um. Então, é isso, galera. Você vem aqui na loja dos pets, vem e dá um biscoito pra esse bicho amarelinho e dá outro biscoito pra esse bicho aqui. O segundo biscoito, parece que esse bicho aqui não come, mas aí você tem que botar como se fosse dar pra ele e ele te dá a... Ah, esse daqui, né? Como é que chama isso aqui? Uma meia. Você pode também tentar dar direto o ossinho pra esse daqui, né? Pra ver se nem precisa gastar, né? Mas é isso, galera. Tem que ter um ossinho desse daqui. Tchau. Tchau.